Um homem de 37 anos foi preso em Caxias, acusado de simular o assalto da própria motocicleta. Mas a simulação do assalto da moto ocorreu em Alagoinhas, na Bahia, como explica o delegado regional Alcides Martins. O caso chegou ao plantão central da Polícia Civil, levado pela Polícia Rodoviária Federal, que abordou uma pessoa numa motocicleta com restrição de roubo, e depois chegou ao verdadeiro dono da moto, que teria praticado a ação criminosa no início de março de 2021. O que aconteceu? Ele havia emprestado a motocicleta para um colega, o colega foi abordado pela PRF. A PRF verificou que o veículo estava com restrição de roubo e furto. E a pessoa falou, não, mas eu peguei essa motocicleta de meu colega, esse rapaz que tem a residência na Bahia e em Caxias. O que acontece? Esse rapaz estaria passando por dificuldades financeiras e resolveu enganar a seguradora da motocicleta dele. Ele registrou uma falsa ocorrência de roubo do veículo dele na Bahia e continuou trafegando nesse veículo e emprestou para esse colega. Acontece que a Polícia Rodoviária Federal abordou esse indivíduo, né, e com a restrição do roubo constando no sistema, se verificou essa tentativa de fraude ao seguro. Nossa reportagem registrou o momento em que o proprietário da motocicleta chegou ao distrito policial acompanhado da Polícia Rodoviária Federal. O rapaz é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro, ele é transporta, ele é caminhoneiro autônomo, né, e ele, no deslocamento dele, ele andava com essa, segundo ele próprio, né, ele andava com essa motocicleta em cima do caminhão para fazer esses pequenos deslocamentos aqui dentro do município. Nesse tipo de situação, a pessoa responde em liberdade, mas o caso também será remetido para o município de origem. O veículo foi apreendido, o veículo que está apreendido, e a documentação foi encaminhada para a Bahia, né, para apurar a responsabilidade criminal dele lá no Estado, referente ao registro falso da ocorrência, e a tentativa de fraude ao seguro.